Segundo a polícia, o crime pode ter relação com a guerra entre facções criminosas. Pelo menos três suspeitos atiraram contra dois homens. Apenas um deles foi identificado, como Luiz Eduardo. Segundo a polícia, o grupo criminoso invadiu Beco na busca por esses dois homens, momento em que eles entraram na casa de uma mulher. Durante essa ação criminosa, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles morreu no local e o outro foi socorrido. A dona da casa que os suspeitos entraram também foi atingida. A vítima foi levada para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Um familiar relatou que quando recebeu a notícia, foi rapidamente para o local. A família ficou bastante assustada. Durante a ação dos criminosos, a mulher tentou proteger quem estava na casa e os levou para dentro de um quarto. Ela foi atingida na região das costas. Chegamos aqui, estava ali. E os meninos que já me falaram, que estavam sentados aqui, que viram todo dia que me contaram. Porque tem pessoas que estão falando aí que ela estava envolvida, só que ela não é envolvida, entendeu? A área do crime já é conhecida pela polícia militar, pelo intenso tráfico de drogas. Possivelmente é tomada de território aqui nesta área, tendo em vista uma área de intenso tráfico. E adentrou na residência da senhora que, segundo a informação, não conhecia os mesmos. Luiz Eduardo foi atingido com dois tiros. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Uma equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve no local para colher informações que devem ajudar nas investigações.